Ei bebê da mamãe, ei gostoso, ei Di, ei Diego, ei lindo, ei gostoso da mamãe, coisa mais linda desse mundo, minha vida, gostoso pai chuchu, gostoso pai chuchu, esse galoto de mamãe, ei meu Deus, que coisa mais linda, cadê sorriso, cadê sorriso gostoso, cadê esse sorrisão, que gostoso da mamãe, coisa mais linda do mundo, que meninão, que meninão, ei gostoso, ei gatão, pichu, 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 pichu gatão, 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 esse gatão, e que gatão, e aí, e aí fofo, cadê esse sorriso da mamãe, cadê esse sorrisão, cadê, cadê, que coisa gostosa, lindo, gostoso demais, que bebê mais lindo, 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 beijo.